Tá falando oi pras pessoas? Já vai ficar aí, meu amor? Vai? Vai ficar aí? Vai ficar aí? Deixa a mãe fechar aqui, né? Deixa a mãe fechar aqui. Deixa a mãe fechar aqui. E aí, pessoal? Tudo bom? Que show! Galera chegando! Já temos também no Facebook, porque eu sei que no Facebook a galera entra. Boa noite, Aninha! Boa noite, Adri! Ô, meu amor! Feliz aí com a galera participando. Boa noite, Si! Boa noite, Poliana, Pathy! Obrigada aí, quem está chegando! Simone, beleza! Beleza! Obrigada, gente! Boa noite, Fê! Brigadão aí, gente! Oi, Lu! Você está aí no Facebook? Beleza! Florzinha está aqui com a mamãe! A florzinha está aqui com a mamãe! Nossa, gente! Eu estava aqui lembrando da musiquinha quando começava o programa. Ô, meu Deus! Quando começava a transmissão. Ai, era tão legal! Oi, Paulinha! Tudo bom? Tati! Aê! Gosta sim, hein? Só a estruta! Gosta sim! Isso aí! A estruta entrando! Gosta sim! Ai, gente! Era tão gostosa a minha musiquinha. Aquela que é a abertura do programa do Amaury Jr. Ai, meu Deus! Que saudade de pôr musiquinha, viu? Isso que era legal quando a gente começou. E a primeira noite, eu lembro, estavam o Vinícius e a minha amiga Fernanda, né? Oi, Rô! Tudo bom? Obrigada! A Rô, a Lu também entrou no Facebook. Né? A Gi, a Fer. Obrigada! Obrigada! Obrigada, Fer! Achei até que tava no treino. Ai, gente! Era tão gostosa a minha musiquinha. Tava eu, a Fer Rodrigues, né? Que fazia pintura de carimbos. Ensinava pintura de carimbos quando eu tive loja. Fazia parte do Clube Magnolia. E o Vinícius. E aí, eles ficaram me auxiliando. A gente fazia pelo Ustream. Porque quando eu comecei a fazer as aulas, eu já tava na... Na prima. E a prima usava o Ustream. Que era como se fosse o YouTube, né? Nem sei se existe ainda. E era legal. Porque lá você podia pôr música. Não tinha essa de direitos autorais. Nossa! Era super legal, né? É... E a gente ouvia, assim, punha as musiquinhas. Eu fazia trilha sonora conforme a aula. E aquilo era muito legal. Mas depois, quando você tira... Como se diz? Passava pro YouTube. Você tinha que ter, né? Direitos autorais. YouTube travava. Instagram trava. Todo mundo trava. E aí, minha filha, então... Né? Esquece. Ai, meu Deus do céu. Que era um negócio. Mas, enfim... Tudo bem. Gente do céu. Eu tava olhando... Dez anos, hein? Rapaz! Cinquenta e três mil... E tantas visualizações... Nesses dez anos, né? Não conseguimos ainda ter o nosso... Né? Que o... O... Ai, obrigada, meu amor. Obrigada, T. Sejam bem-vindas, gente. E eu fico feliz aí de... Boa noite, Laurinha. Obrigada aí, as meninas que estão no Facebook. Eu sei que pra alguns é melhor no Facebook. É... Enfim. Né? O Instagram tem essa questão dos comentários. Que antes a gente até tirava, né? Fazia um clique e tirava. Agora não se tira mais. Né? É... Pois é, meu amor. Dez anos. E naquela época era bem legal você... Sabe? Fazer as coisas. Aí depois o canal passou a ser pago. Né? Ai, obrigada, meu amor. O canal passou a ser... É... A gente pagava ele. Aí os parceiros ajudavam, né? Então era Arteria Atelier. É o Momento Divertido. É o Momento Divertido. Está comigo desde a primeira aula. É... E aí a Lenice, da Scrapcent, também. É... Na época o Momento Divertido era do Fábio. Né? E aí a gente rateava o Clube do Carimbo. Também depois entrou como parceiro. É... É... A BG sempre esteve comigo também logo do comecinho. Depois a Mompapier. Enfim. Né? Sou grata aí a muitas pessoas que me ajudaram nesses... Oi, Thaís. Seja bem-vinda. Tudo bem? Maria... É... Leila. Sejam bem-vindas aí, galera. Agradeço aí a presença. Né? Eu acho que hoje vai ser mais difícil de ter as amigas internacionais. Porque... Tá tarde, né? E o primeiro depois eu achei, gente. Começamos às nove e meia da noite. Então... Mas, enfim. É... Eu queria era fazer hoje mesmo, né? Afinal de contas são dez anos. Tem mais de duzentos e vinte vídeos lá. Temos de um tudo. Temos de pintura de camiseta. Calça jeans. A lata reciclado. Ó, gente. Tem de um tudo naquele canal, hein? Misericórdia. Então, assim... Pra você que tá me conhecendo agora. Que chegou agora. É... Que é a primeira live. Com certeza alguma coisa lá naquele canal te atende. Obrigada, Luciane. Seja bem-vinda, amiga. Aglair. Né? Com certeza. Um... Um vídeo pelo menos te atende lá naquele canal, gente. Porque tem coisa lá pra ver dela. Né? E aí, então, eu falei. Bom... Vou matar a saudade. Cadê, gente? Tava aqui. Falei. Vamos fazer, então, aqui um... Um canvas. E por sinal, gente. Eu vou fazer... É aquela coisa, né? Eu vou fazer um canvas lift de mim mesma, tá? Que eu adoro. Um projeto que eu gosto muito. E... E aí, também, ó. Fer me ajudou. Me trouxe aqui um canvas rapidinho aqui. Esse aqui é 20 por 30, tá, gente? Oi, Si. Tudo bom? Sibeli, Simone. Obrigada, gente. Valeu. Isso aí, Aninha. E aí, né? Me socorreu aqui também com o canvas. Se eu tivesse ido na Laurinha, eu tinha pedido... Ai, gente. Os meus patrocinadores agora. Fernanda, Laurinha. Mas a gente tem aí as pessoas que ainda fazem parte da nossa história, né? Boa noite, Elisabeth. Hoje eu ainda tenho a minha parceria. Até hoje fica um momento divertido. Eu tenho a minha parceria com a BG, né? Sempre fazendo alguma coisa. Olha lá, a Eni também entrou. Ai, gente, que bom. Ah, frio nem me falha, né? Aqui também. Nós estamos com um friozinho bravo aqui em Jaú. Então, assim, a mão pra pia continua comigo, né? E aí, galera, nós vamos, né? Vai ter o sorteio? Vai ter sorteio. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um sorteio no Facebook e um sorteio no Instagram hoje, tá? Mesmo com delay, eu vou pensar aqui numa perguntinha aí. E aí a gente faz, né? Pra já valendo um sorteio hoje. Mas o sorteio. Tem a jipimenta também, que por sinal, ó. Tô até aqui com um kit. Vocês viram que linda? Ela deu três kits pra gente sortear a coisa mais linda de encadernação, né? Ó, que coisa mais linda. Essas daqui são as ferramentas, né? Os acessórios que a jipimenta faz em 3D, gente. Na cor que você quer. E tem rosa, tem verde, tem amarelo, tem o Tiffany, tá? E ela também cedeu pra gente. Então, nós vamos fazer uma brincadeira. Eu vou fazer uma foto oficial ao final, tá? E aí a gente vai, aqui do projeto. E aí vai ter que compartilhar até quarta-feira, tá? Às 18 horas. Mas aí não é só compartilhar, não. Essa foto. Vai ter que pôr lá, arroba, né? Momento, arroba, bg, arroba. Vai ter que pôr os arroba de todo mundo lá pra gente poder marcar, né, gente? Porque não adianta você falar compartilhar. Como é que eu vou saber? Se você não me marcar, não marcar a gente, né? A gente... Ah, e vai ter que pôr... Difícil, hein? E vai ter que pôr... Hashtag 10 anos, canal... Entendeu? Vou pensar aqui, tá? Vou pensar aqui. Mas assim, independente disso, hoje aqui na brincadeira, daqui a pouco eu faço uma pergunta aí pelo meio da live aí. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, né? Porque assim fica dois... Um pra cada lado pra ganhar, não é verdade? Então, já começamos com um pra cada lado aí. É, obrigada. Aderlana, quanto tempo, né? Ai, essas ferramentas delas são maravilhosas, Rô. Tem que querer mesmo. E aí, gente, eu vou usar a coleção da Scrap Boys, né? Que eu sou uma parceira deles também. Tô como guest designer, né? E essa aqui é uma coleção Lady in Red, né? Aí eu fiquei pensando... Ah, a Leia também chegou agora e a Sônia. Que legal. Vamos chegando aí, gente. E assim, é muito legal as coleções da Scrap Boy, porque eles têm aqui, Scrap Boys, eles têm o pop-up, né? Que são as imagens como collectible da estamperia, que é a imagem espelhada nos dois... Das duas folhas. Tem o bloco 15, o bloco 20. Tem os die cuts e tem o papel 30 por 30, gente. Olha só, né? Aí eu falei, não... Eu fiz até a propaganda de vermelha, né? Eu falei, não, vamos fazer aqui um papel... Nossa, gente, é lindo, né? Ó. Só que aí eu falei, cara, né? Mas aí, assim... Fiquei pensando, essas tiazinhas são bonitas. Vocês sabem, né? Quem é minha aluna há mais tempo, sabe da situação com as tias aqui, né? Vocês sabem, quem é minha aluna sabe a situação com essas tias aqui, né? E por falta de uma, tem várias no papel. Aí eu falei, cara, mas pera lá, né? Não queria usar as tias, né? Queria usar a e eu, né? E eu, tem que usar a e eu. Ué, eu que sou aniversariante aqui da bagaça aqui, né? Não, tem que usar a e eu. E aí, gente, olha que chique. Ai, que chique. Olha, olha. Aí eu consegui, cortei uma fotinha e tal, que eu não sou bestia, né? Fiz aqui umas, uma fotinho, vai ter uns recortes e tal, também tem cartinha, né? Fiz aqui uma florzinha que eu nem sei se eu vou usar, tá vendo? Mas a gente fez uma florzinha e tal. Tem uns negócios aqui. E aí, vocês vão falar pra mim assim, ah, mas que modelo que você vai fazer então, Lu? Oi, Camila, seja bem-vinda, meu amor. Eu tenho um layout que eu já fiz live, já fiz, enfim, de tudo quanto foi jeito. E eu gosto, só que eu fiz ele deitado, gente. Rasgado e com a fita costurada. Então, a fita fica aqui nas laterais. Isso era um recurso que se usou muito lá em 2000 e tralala. Fazia muito isso, vinha com a fita assim, rasgava, costurava. E eu gosto, acho que faz um efeito tão bonito. Só que aí eu falei, cara, eu não tenho nenhum na vertical. Eu só tenho na horizontal, né? Então, eu falei, nós vamos fazer vertical dessa vez, né? Eu falei, eu vou fazer aqui vertical, vamos fazer um negócio e tal, carimbo, uns breguedete, pá, pum, pá. Umas coisas aí, certo? Então, nós vamos fazer aí. Vamos começar. Gente, eu não sabia, né? Assim, claro, faz algum tempinho, que a Momento Divertido tinha diversos extensos, né? E aí, quando a Andréia Caló, que é a mãe e sócia da Karina, começou a fazer umas coisas de arte journal, voltou a fazer bastante projetos e tudo mais, a primeira coisa que elas desenvolveram foi o extensos. Eu achei isso bem legal. Aí, eu gostei desse daqui, porque eu falei, ó, os buquês de rosa aqui tá parecido. Separei aqui uns galinhos da BG, tá vendo? Ó, o verdinho aqui combina com as folhinhas. Então, eu separei aqui umas coisas. Mas o escrito, eu peguei esse daqui, que é um extensos da Dress My Craft, que é uma marca indiana que eu também já fui parceira. E um carimbo aqui, que é do Redesign, ó, porque o texto tem cursiva também, né? No texto, ali no papel, também tem cursiva. Pois é, Rô, tem tanta coisa legal das meninas. Então, ó, nós vamos começar com as pastas. Mas, antes de eu começar com as pastas, aproveitando a nossa audiência, né? Assim que a gente faz, meninas? Aproveitando a nossa audiência. Bora lá. Pra quem perdeu a live do Miro, ficou com preguiça de ir lá ver, etc, etc. Vou comentar. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda, Célia, que eu tô com esse projeto de Junk Journal online, onde eu te ensino a fazer esse modelinho, tá vendo? Ó, costura falsa. Super legal. Alguns projetos eu tinha, né? Kit. Mas já não tenho mais. Gratidão à minha amiga aqui, né? Me presenteou aí. Ela sabe de que eu tô falando. Gratidão. Viu, miga? Ó, então, é um projeto que ficou super legal, gente. Ó, tem bolsinhos, né? Você vai aprender a fazer toda essa estrutura, tá vendo? Que tem aqui, ó, bastante coisinhas, ó. Tem o bolsinho aqui, quando você abre, ó. Tem bolso aqui, bolso aqui, né? Tem páginas pra escrever, ó, envelopes, tá vendo? Então, eu ensino a fazer toda essa estrutura do Junk, tá? Que depois você pode usar aonde você quiser, gente, ó. Tá vendo? Tem páginas normais, ó. Ficou muito legal, ó. Tudo isso aqui é bolsinho, tá vendo? Recursos aqui, ó. Aqui também é bolso, tá? É, ó. Então, eu ensino a fazer toda essa estrutura. E esse projeto, ele tá num grupo fechado de Facebook. Porque esse era um problema, às vezes, de algumas pessoas. Ai, Lu, eu queria fazer parte... Eu queria fazer só aquela aula específica do clube. Não queria fazer parte do clube. Eu gostei daquele projeto. Então, eu peguei alguns projetos que são legais, tá vendo, ó. Que tem estrutura, que tem bastante coisas. E fiz aula, né, no Facebook. Então, tá lá três, quatro, cinco vídeos, tá? Com todas as informações. Olha que legal, gente, tá vendo? Então, você vai aprender a fazer esse super projeto. Que tem, ó, bastante forma de uso, tá? Ó, aqui em cima também é bolsinho, tá bom? Ó, e esse é daqui, ó, que legal. Essa parte aqui. Então, é uma aula online. Você entra, faz com o seu material, no seu tempo. Tá vendo, ó? Tem o bolso de acetato. Aí, aqui você também tem bolsinho. E aqui também tem bolso. Então, você pode usar pra colocar... Como se fosse um álbum. Você pode utilizar como um planner, entendeu? Como um caderno de um curso que você vai fazer, que você leve. Então, tá aqui as coisas que você vai aprendendo e vai colocando. Tá certo? Então, assim, ele ficou um projeto super legal. Então, pra quem tiver interesse, eu ensino essa aula, tá? Online. Tá nesse grupo fechado. Tá certo? A aula custa 50 reais. E sem tempo, sem prazo, que expire pra você ver. Tá lá, você vê a hora que você quer. Tira sua dúvida comigo. Tá certo? E fiquem atentos, porque alguns deles tem kit. Quando tiver kit, eu aviso antes. Tá certo? Mas, aí, o projeto em si, ó. E aqui, gente, essas folhinhas de caderno aqui, ó. Espiral e tudo mais. Tem 30 folhas. 30 e... 32, tá vendo? Tem folha de sulfite. Tem folha de espiral. Então, legal que você... Como eu disse, pode usar como álbum. Pode usar como um planner. Pode usar num curso que você for fazer. Aí, você guarda as coisas e tudo mais. Tá, ó. Então, fiquem atentas aí. E quem quiser, é só me chamar. Tem a link, o WhatsApp aí. Temos tudo. Certo, meninas? Bora lá, que a gente já fez o jabazinho. Que a gente precisa ganhar um troco, né? A gente precisa ganhar um troquinho. Pagar o leite da gatinha, né, gente? Então, a gente tem que divulgar aí o negócio. Bom, bora lá. Existência aqui. Ah, lindo. Ah, muito lindo. Então, eu vou fazer dois... Vou usar uma pastinha de textura. Essa pasta aqui que eu tô usando, gente, é que para a texture paste da Finabar, tá? É que essa daqui chama a texture paste, que é da Pentarte, né? E aquela lá é da Finabar, é a textura de papel, tá? Equipara a mesma coisa. Bom, fazer o sonhante. Ah, Marcão entrou! Então, a Meg tá entrando aí. Que bacana! Gratecida, minha amiga! Gratecida! Viu? Gratecida! Saudade! Saudade! Ó! Ah, que linda, né, gente? Aí, você vai e pega uma espátula que tá suja, que você nem se deu trabalho de ver se a espátula estava limpa, ou... Mas é uma coisa. Né? Você nem se deu trabalho de ver se a espátula estava limpa, né, gente? Ai, lindo! Nem se deu trabalho de ver o que que estava na espátula. Simplesmente passou. Agradeço aí as meninas que estão também no Facebook. As vezes, dependendo da imagem, eu acho que no Facebook é melhor, né, meninas? Fiquem atentas aí, hein? Daqui a pouco eu faço uma perguntinha aí. Quem responder primeiro, independente do delay aí, quem aparecer pra mim, ganha, hein? Ai, que coisa mais linda! Vai pro homo, que não vai dar tempo de lavar agora, né? Então, a gente põe aqui de pezinho pra ir pro homo. Aí, gente, eu ia pôr esse de texto, mas eu vou usar o carimbo, tá? Eu ia pôr esse de texto, mas esse daqui tá tão lindo. Oi! Que linda! Que lindo! Entrou! Obrigada, Igor! Nada com o CT, amigos. Não, quem tem, tem, gente. Quem tem, tem, né? Quem tem, tem. Meu parça aí. Tá pensando o quê? Isso aqui, nós temos uma categoria aí, tá vendo? Até o Igor se deu ao trabalho de entrar pra ver aí. Gosta sim! Gente, vou dar uma secada, tá? O Lincoln também entrou do Ateliê Quarto 2. Vou dar uma secada. A gente vai usar um spray. Nossa! A Lumora também entrou, meu Deus! Tô ficando chique, hein? Tô ficando chique! Tudo bom? Obrigada aí pela presença! Igor, eu preciso ir te ver, meu amigo. Acho que nós estamos mais perto agora, né? Nós precisamos ir te ver. E o legal dessa pasta é que ela seca bem rápido, tá, gente? Ela seca super, super, super. E aí, gente, o papel que eu escolhi... É, não precisa de erro! É fraca não, Vian, é fraca não! Ó, eu vou usar, meninas, justamente aqui, tá vendo? Ó, uma banda dessa daqui, que eu já vou até dar uma cortada mais pra cá. E quando a gente vai cortar aqui, tá, ó? Ó, já vou até... Ai, como adoro rasgar assim, sem compromisso! Ô, meu pai! Ó! Né? Ó, vou fazer aqui, ó. Adoro rasgar assim, sem compromisso! Fiz a boa quando a gente pode rasgar assim, né? Tudo bom, Maria Alice? Saudade, miga! Tô tentando tirar aqui só uma beirinha, gente, pra dar uma... um charminho, né? Não precisa fazer ele todo, não, mas, ó, tá vendo? Aí a gente vai fazer assim, porque eu vou virar ainda, tá? Mas, antes de pormos isso aqui... Oi, Ângela! Seja bem-vinda, meu amor! Eu vou usar um outro... Ah, com certeza! Eu sei que todo mundo fala aqui no... No Instagram, dá pra... Vou usar um spray que eu... É... Comercializo também, né? Oi, Carol! Seja bem-vinda! Que é... Que são pigmentos... Então eu faço os frasquinhos, né, meninas? E esse daqui é um dos pigmentos que é o Carmen... Algumas cores já não estão mais disponíveis à venda, mas esse aqui... Eu acho que ainda tem, não recordo agora. Mas, por ser vermelho, cintilante, lindo... Eu adoro! Quem tem esse spray aqui sabe do que eu tô falando, né? Ele é um luxo! Adoro! Só fechar e tampar o meu rosto aqui, porque sabe como é que é, né, gente? Capaz a... A tiazinha é tão louca que é capaz de... Né? E eu sempre usei também os meus sprays nas minhas aulas, né? Então, nada mais justo do que fazer hoje também com os meus sprayzinhos, né, meninas? Nada mais justo! Aí, ó... Como eu quero que fique essas bolinhas... Eu quero que fique exatamente assim, você vai secar de longe, tá? Eu quero que fique justamente assim, detalhe. Não quero que saia andando, que... Então, a gente tem que secar de longe. Conforme ele vai secando, você vai aproximando. Sim! E o meu spray é maravilhoso, eu sei! E o mais legal é que eles têm uma base de uma cor, né? Normalmente é uma cintilância com um fundo, né? Então, quem gosta de trabalhar com pigmento importado... E o mais legal... Sim! Um monte de quem tem aí sabe do que eu tô falando, né? Tá vendo? Olha que legal! Ele tá super... As cores como que estão. Oi, Júlia! Boa noite! Então, quem tem... Me ajuda a mentir junto, vai, gente! Não me deixa mentir sozinha, não! Me ajuda a mentir junto! Olá, Mila! Graças, carinha, por venir! Tá vendo, gente? Ó, quando você aproxima lá, ele vai andar. Então, se você não quer que ande... Muita aí... Muita aí! Obrigada, gente Tá vendo, ó E ele tem um fundo meio marrom Meio preto, assim Então ele já dá essa Pegada legal aqui pra gente Pro projeto, tá vendo, ó Não sei se dá pra vocês Ele tem cintilância Ficou lindo, lindo, lindo Já deu um chance Né? Gente, deixa eu só Tentar ligar aqui Pus pra carregar, mas acho que não vai carregar Vou ter que levantar O pescocinho aqui Tudo bom, Brica? Obrigada, gente Porque o celular acabou a bateria, gente Ainda bem que eu tinha o outro aqui no jeito, hein Senão, ó Ó Vamos tirar aqui na Na base Tá? Como é 30, né, gente? Talvez não dê pra ver No Instagram Fica mais fácil de ver do que no No... Como se diz No Facebook, né? Pronto E eu tirei as letrinhas daqui Ainda deu pra salvar o You are beautiful E o happy birthday Pronto Agora, meninas, ó Nós vamos fazer isso aqui É Show Tirar mais um pouquinho, vai Eu agradeço aí Quem tá chegando Quem tá no Face Quem tá no... Nossa, gente Acho que nunca tivemos tanta gente no Facebook Nunca tivemos tanta gente no Facebook Ah Pronto, velho Agora, ó Aqui nós vamos virar Pra ficar bonito, ó E aí, pra eu virar Ficar fácil de trabalhar Manusear Eu vou dar uma molhadinha Tá, ó A gente vai dar uma molhadinha Pra ficar mais facinho De você manusear Tá vendo, ó Eu quero dar uma... Né? Tá, ó Eu acho bem legal fazer essa... Agradeço aí Adri, Camiloca Sabrina Tá subindo aí Rapidinho aí Então eu tô conseguindo ver algumas pessoas Né, ó Não precisa ser Tudo Né, ó Mas a gente faz uma... Uma coisa assim Que eu acho que Dá um... Tchins E aí o verso dele Por ser preto, né Achei bem legal Bem legal Vamos, a gente põe até mais Né? E meio aqui Nem tanto Né, ó Uma ou outra A gente acaba Rasgando um pouquinho mais Tá? Né, ó Aqui nem tanto Por causa que eu vou pôr os... Os elementos Tá? Tchururururu Tá certo? Aí então agora Vocês viram que vai ficar aqui Um meinho, né? Então Por mais que fique, né? A ideia é que Não fique tanto Aqui, ó Que a gente vai passar a fita Né? Mas por via das dúvidas Gente Chegou a Lily Sabrina Tô vendo aqui Umas, ó Vou só dar uma Salpicadinha aqui O meu spray Esse aqui, meninas Pra quem tem os meus sprays É a cor Carmen Tá? O vermelho Pronto Tá carregando Tudo bem Aí O que que a gente vai fazer Vamos colocar depois uma Um negocinho aqui Pra dar um volume A fita, menina Claro, meu amor Obrigada Brigadão aí, hein? Brigadão Tá? Brigada mesmo De coração Ó Bora lá Vou fazer então aqui, ó Já que tem Já tem uma galerinha no Facebook Uma galerinha no 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 Instagram aí Bora lá, então Vamos fazer o primeiro sorteio Tá? Valendo O kit digital Da Adriane Menezes Tá certo? Ó Um kit digital Da Adri Né? Da Adriane E um kit Da Jipimenta Vou falar Vou falar, hein? Vou falar Presta atenção Quem Colocar agora aí Rapidinho Quantos anos o canal Tá fazendo? Um no Facebook E um no Instagram, hein? Bora lá Brigada, Rô Brigada Vamos ver Quem colocar primeiro Tá ganhando, hein? Quem colocar primeiro aí Quantos anos o canal Tá fazendo no Facebook Ah Adri Colocou Então como o kit é seu Você vai ganhar o da Jipimenta Pera aí Que já foi aqui no Instagram Pra mim tá aparecendo aqui Quem foi a primeira Foi a Luciana Ciamaricone Luz Você vai ganhar o kit digital Tá? A Luciana Ciamaricone Então Pronto Já foi lá Dois sorteios Um no Facebook E no Instagram Pronto Bora O restante A gente vai fazer Na quarta-feira Tá? Aí quem compartilhar Fazer as regrinhas Na quarta-feira Às 19h30 Que nós vamos fazer Uma live Tá? Pra fazer o sorteio E pra falar do evento Da mão pra pie Gente Famosa O evento da mão pra pie Ó A gente começa Eu não quero fazer Ele muito longe Né? Aqui, ó Fazendo aqui, ó Tá? Tá? Ó A gente faz um pedaço Você não precisa Fazer ele todo Tá, gente? A gente faz um pedaço Aqui E depois faz um pedaço Ali em cima Tira a fitinha Tá? Ó Isso daqui Eu acho que ficou pequeno Vem daqui Então, ó Deixa eu pôr mais pra cá Pra vocês verem melhor Ó Tô passando aqui A primeira Né? Passando de um lado Pro outro Aqui agora Tá, ó Agora a gente vai Costurar, ó Ai, gente Vai ficar bonito Isso aqui, hein? Essa cor Vai ficar bonito Vai ficar bonito Ó Como se fosse um corcelê Vamos assim dizer Né? E aí eu pus a fita Transparente Pode ser uma fita mais fina Uma fita mais grossa Né, gente? Aí fica Na critério Do que você tiver Né? É uma rasgadinha Que tava molhando Demais Eu não quis Secar Pra gente Poder ainda Manusear Né? Mas Não vou secar Pra gente Ui Eita Vou ter que secar Menina Bem, querida A gente põe aqui Uma colinha Sem problemas Eu venho aqui E ponho, ó Uma colinha Surrasgo Colinha De silicone E esse daqui Eu venho E ponho Pra dentro Assim, ó Tá? Ó Aí aqui A gente faz A viradinha Não tem importância Tá? Ó Por quanto é que Fique aqui Agora eu vou descer Vou fazer o contrário Tá, gente? Vou fazer daqui Pra baixo É Só que essa fitinha Ficou Curta Aqui, ó Tá? Acho que começa aqui Minto Perdão, gente Vou virar aqui de novo Senão eu vou fazer confusão Vou fazer confusão Quero fazer como se ela Já tivesse Começado aqui, né? Vem pra baixo Bonitinha Isso Se a gente Tivesse Seguindo aqui Na nossa Costura Puxa Devagar Puxa Devagar Pronto É um trabalhinho, né? Depois que a gente Lembra que dá trabalho De fazer o negócio E eu não tinha Uma fita preta Mais fina Acredita, gente? Ou era muito fininha Não tinha Uma fita preta Mais Mas Tá Aqui a gente Faz a mesma Coisa Dá uma Abridinha Né? Dá Trabalhinho Né? Ela vai inventar um negócio Que dá trabalho Dá nisso Dá nisso Mas eu gosto Desse Efeito Né? Pronto Pronto Ó Ó Agora Ó Ó Vamos lá. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Nossa, se bem que eu também gostei desse lado preto, hein, gente? Ó. Aqui, eu vou colocar... Ó. Como eu não sei se eu quero colocar alguma coisa embaixo, né? A gente vai colocar alguma coisa aqui. Colinha de silicone. Tá aqui, ó. Tá secando um pouquinho. Enquanto seca um pouquinho, deixa eu pegar o meu carimbo aqui, ó, de escrita. Eu vou colocar marrom, tá, gente? Vou colocar, inclusive, archival, tá, ó. A minha é a potting soil, né? E o laptop travou. Não sei se... Tá tudo bem? Tudo bem? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Entra. Tchau. Eu acho que vai ficar mais suave, né? Mais sutil. Pronto. Então, agora... Bom, o laptop travou pra mim. Eu espero que esteja tudo bem aí pra vocês. Tá tudo bem, gente? Tá, travou pra mim, mas eu espero que pra vocês... Bom, tá subindo uns coraçãozinhos ali no Instagram, então acho que tá rolando. Então, acho que tá rolando, sim. Então, tá bom. No Instagram subiu uns corações, então acho que tá rolando, né? Então, tá bom. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, tá bom. Aqui, ó. Posso até deixar menos. E aí a gente põe aqui onde tá a rosa, né? A gente faz aqui assim, ó. Mais, né? Faz uma coisa assim, bem... Tá? Bora lá. Então, aqui, meninas, ó. Ei, meninos. Eu vou colocar a minha foto, tá? Essa moldura aqui, na verdade, ela seria assim, tá? Mas eu quis ela assim, ó. Tá bom? Então, aqui, ó. Que eu vou colocar. A gente pode até, ó. Voltar aqui o... O rasgado. Vou colocar a minha foto aqui. Como eu vou encaixar, ó. Eu cortei. Vou pôr um pedacinho de fita... De... Perdão. Fita dupla face, na foto, tá? Que eu rasguei. Só pra não ficar saindo. Tá? Só pra não ficar sa... Ui, volta aqui, minha filha. Tá vendo, ó. Quis colocar aqui... Só pra... Quis colocar assim. Ó. Ó, meu amor. Obrigada. Fica à vontade aí, tá? Colocando aqui uma basezinha. Com a cola desse silicone. Vou colocar até mais um, meninas. Então, a gente põe. Vou colocar três. Eu acho que a minha... Será que é a minha internet? Pode ser, né? Que aqui nós estamos com o tempo... O tempo não tá ajudando. Pode até... Colocar... Pronto. Aí, meninas. A gente começa... A montagenzinha. Né, ó. Como tem umas cartinhas... E eu achei bem legal... E aí, vou colocar aqui também... Ó. Mini baralho que eu tinha. Né? Ó. Acho que a gente pode... Colocar, de repente... Uma tag. Acho que eu não vou pôr tag, não, gente. Acho que eu vou deixar só pelas... Pelas pecinhas mesmo. Ó. E aí, aqui, ó. Se precisar... A gente... Dá uma mexidinha. Tá? Aqui. Tá vendo, ó? Porque eu queria que ficasse justamente meio levantadinho. Temos aqui, ó. O relógio. Aí, o relógio eu vou fazer diferente, ó. O relógio eu vou colar na própria... Moldura... Moldura... Aqui. Tá? Ó. Vamos colocar um aqui... Só encaixado assim... Tchu-tchu-tchu-tchu-tru... Encaixar a florzinha. Encaixar aqui. Aí é aquilo, né? Se a gente não põe uma borboletinha, aí vocês vão dizer que eu não sou amiga das braboletas, que eu não quero saber de uma braboletinha. Sou obrigada a pôr uma borboleta, né, gente? Agora eu não sei se a minha internet, se o que é que tá, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui uma folhinha. Do mel aqui. Esse balzinho é lindo, gente. Ó. Ó. Ó, aqui assim. Aqui embaixo, né? Segue colocando as imagens aqui. Se bem que eu acho que esse aqui dava pra fazer até um 3D aqui, hein? Ó. A gente faz um 3D aqui. Vai ficar bem... Põe bem centralizadinho. Aí a gente põe um 3D pra ficar... Cheinho, cheinho. Né? Tem outro aqui. O que a gente pode fazer aqui? Porque eu acho que aqui já deu, né, gente? Não, mas fica bonito. Gostei. Encaixar aqui, ó. Por baixo aqui. Fica bonito. Fica bonito. Né? Tem... Aqui, ó. Tem... Tá, 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 tá. Umas folhinhas extras. Umas folhinhas extras. Uma folhinha extra pra dar um... Uma coisinha. Ai, gente. Vou pôr uma borboletinha, vai, né? Pra não dizer que eu não... Não falei das... Das flores. Né? Aí, meninas. A gente pode pôr umas palavrinhas, né? Eu tinha deixado até cortado aqui, ó. Número 10. Mas... Ó. Amazing time. Obrigada, meu amor. Obrigada, né? Um tempo legal. Tinha colocado umas palavrinhas, né? Falei, vamos pôr aqui. Depois, se a gente ver se... Se usa ou se não usa. Mas eu já curti aqui, meninas. Curti. Aí, claro, que a gente tem que pôr um... Um brilhinho. Uma pérolazinha. Esse kit... Ele é muito legal, porque ele tem, assim, uns... Umas pérolazinhas desenhadas, né? Mas aí, a gente... A gente faz assim. Com as meias... Meias pérola, gente. Aqui... Será que ainda tem gente no Instagram? Será que tem gente ainda no Instagram? Ah, o que é isso? Ou se é isso? Tchoo, 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 tchoo. Pronto, né? Uns brilhinhos Deixa eu só colocar pra cá Tanto que tá, ixi Caiu no chão Daqui a pouquinho a flor já pega pra mim Né, florzinha? Acho que eu pego, mamãe Acho que eu pego Gostei, gente Ui, você não colou, meu filho Não seja por isso A gente põe agora Volta só os respingos Tá, meus amores? Ah, e esta folhinha Que eu achei que eu ia pôr em algum lugar Acabei esquecendo Mas a gente põe ela agora A gente põe ela agora Aqui, ó É, minha filha Venha que eu vou lhe usar Venha que eu vou lhe usar Né, acho que agora foi, hein, gente Acho que agora foi Né Acho que agora Então vamos fazer os nossos Tradicionais respinguinhos Proteger aqui a minha foto Fazer o respingo branco Eita E o respinguinho, ó Preto Tô acabando Já tô acabando Já tô acabando Já tô acabando Vou colocar um pouquinho mais de tampa Com água Preservar aqui é só minha Foto E agora que eu sempre faço isso, né, gente Sujo o pote Primeiro o potinho Ai, 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 viu Sujo o pote Gente, será que eu consigo entrar aqui no Instagram? Um pouquinho de tinta acrílica Ué Ah, obrigada E por enquanto também apareceu só a mensagem da Luciene Ué, que doido Ah, Tama Tama entrou Ai, gente, ó Desculpa que eu não sei quem mais que tá aí Porque não tá me aparecendo, tá, gente? Desculpe aí se eu não cumprimentei Mas é que não está me aparecendo Ah Que pena É sempre assim, né O Instagram sempre gonga, gente Tem jeito Mas eu agradeço aí quem tá aí, viu, gente? Quem ficou firme e forte aí até o final Ah, obrigada, meu amor Obrigada, gente Eu agradeço aí quem tá aí firme e forte aí Porque eu não tô vendo nada Esse celular, esse Instagram Gonga com a cara da gente, né, gente? Ó Aí a gente vem aqui, ó Gostei Gostei, 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 gostei Né? Uns brilhinhos Uma coisinha mais Mais assim, né, meninas? Tá aí, Paty? Ah, que bom Que bom Fico feliz, hein? Fico feliz, gente Subiu os coraçãozinhos aí Ô, Glória Obrigada, hein, gente? Gosto assim Gosto assim Ó Gostei Gostei do estêncil Ai, os galhinhos da BG Vamos usar os galhinhos da BG também Né? Ai, obrigada, meu amor Obrigada Ó, vamos usar um galhinho da BG Né não? Tá aí a pausar Tá aí a pausar, gente Eu achando que eu tava aqui sozinha Ainda bem que vocês estão aí comigo Né? Né? A gente usa o galhinho também Vamos usar o galhinho também Ah, põe assim mais uma coisinha Né não? Ah, obrigada, Kenia Obrigada, amiga Obrigadão, ó Ah, fico feliz, hein? De saber que vocês estavam aí comigo Aí eu achando que eu tava aqui sozinha Já que já ia desligar E vocês estão aí comigo Olha lá Obrigada, meu amor Acabei de fazer um canvas aqui, ó Os apliques da BG Eles têm assinatura da box Gente, quem quiser É só entrar no site da BG Tem a opção de você comprar avulso De você comprar Fazer assinatura, tá? No site da BG Tem muita ideia lá bacana Tá? Dá momento divertido também Eles fazem Além de Os apliques em acrílico Faz em pinos Faz em MDF Tá? Então, assim Faz orçamento Vocês podem entrar em contato Os produtos que eu usei Da estamperia Ou da Finabar Você encontra na Montpapier Crafts Tá certo? As pastas da Finabar O material da estamperia Tá certo? Você pode encontrar Você pode fazer Com uma outra coleção Obrigada, meu amor Por exemplo Sabe aquela coleção Lá Ai, gente Da Dorota Que é argentina lá Que tem também As flores vermelhas Que tem as coisas lá Esqueci o nome Daquela coleção Meu Deus do céu Ai, fugiu agora Da estamperia Você pode adaptar A ideia que eu tive Para uma outra coleção Né? Não necessariamente Fazer Na mesma Então Só brincar, hein, gente Se divertir aí Que coleção Que não falta Para vocês se inspirarem E replicarem Fazerem uma tela Para vocês também Tá certo? Então, gente Eu vou fazer uma foto Vai ser a foto Oficial Tá? Vou colocar no Instagram Vou colocar no Facebook Lu, eu posso compartilhar Nos dois? Pode compartilhar nos dois Mas terá que colocar Mas terá que colocar Arroba Montpapier Arroba BG Arroba Momento Arroba Gipimenta Entendeu? Arroba Luciana Porque senão Como é que a gente Vai confirmar Né? E a nossa live Para fazer o sorteio Será no dia Dezo No dia Que dia que vai cair aqui, gente? Quarta-feira Cai dia 30, né? Quarta-feira É, dia 30 Ó Dia 30 Né? Do 8 Falou, né? Que essa minha caneta aqui Tá me gongando agora também Tá vendo? Tudo aqui me gonga, gente Vocês já repararam? Né? Aqui, ó Às 19h30 Tá bom? Que vai ser a live Tá? Então, você vai lá E põe arroba 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 Quando for 18 horas Eu vou confirmar Se tá Seguiu as regrinhas Se você seguir A regrinha No Facebook E no Instagram Seu nome vai entrar duas vezes Então, nós temos Um kit da Montpapier Nós temos um kit Da BG Nós temos um kit Da Momento Divertido Ainda tem dois kits Da G Pimenta E vai ter também É... Duas entradas Pro meu clube Ó Então, são sete, hein, gente? Né? Sete Uma entrada pro clube do Mix Media Três meses no clube do Mix Media E três meses no clube do Junk Journal Ó São sete Ainda sorteios Sete pessoas Que vão ser contempladas É só seguir As regrinhas Tá? Então, eu posto Amanhã cedo Com todas as informações Vocês vão ter Amanhã Né? Não, não se preocupa não, Luana Eu vou colocar bem bonitinho Amanhã as regrinhas Ó Tá certo? Eu vou colocar Vou marcar todo mundo Pra vocês fazerem Bem bonitinho Ó É... Arroba Luciana W Scraps Não... Né? Underline Se não, como é que você... Se você não me marcar Eu não vou conseguir Né? Arroba G Pimenta Né? Ai, gente A... Montpapier Crafts Arroba BG Crafts E Arroba Momento Divertido E arroba Adriane Menezes Também Né? Que ela Participou Também Com o kit Ó Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arrobas Hein, gente? Vai ser 7 arrobas Pra você marcar Quem fizer No Facebook E no Instagram Vai concorrer Duas vezes Né? Vou deixar tudo Bonitinho, Lu Isso E aí você tem até Quarta-feira Às 18 horas Pra compartilhar Quem compartilha Você pode compartilhar Um amanhã E outro na quarta Até o critério Tá certo? Vou fazer a foto Vou pôr aqui Bonitinho Os arrobas Vocês compartilham E aí Na quarta-feira Às 19h30 Aqui no meu perfil No Instagram Eu vou tá falando Né? Do evento Lá da Montpapier Preparando o Natal Dia 21 de outubro Que já bateu 80% das inscrições Falta pouquíssimo Então quem quer se inscrever Garanta Tá? Porque tão na reta final Já Tá certo? Então se você quer participar Do evento Tá aí a oportunidade Nós vamos tirar dúvidas Vamos falar um pouquinho Das Da Dos projetos Enfim Vamos falar um pouquinho Do evento E aí eu faço Sorteio ao vivo Tá? Então ó Sete pessoas Sete brindes Ainda pra gente Brincar Tá certo? Eu agradeço Gente Que eu sei que é Só um pouquinho Que a gata Já achou Ficaria no chão Gente Olha só Ela vem 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 Pegou A gente Vai brincar Tá certo? Agradeço De coração Aí ó Deus abençoe Todos esses Dez anos Aí Aqueles que estão Comigo Desde o comecinho Né? Quem veio Depois Quem chegou Por último A gente agradece Aí de coração Tá? Pelo carinho Por compartilhar O meu trabalho Por prestigiarem As minhas aulas Participarem Dos meus clubes Participarem Das minhas aulas Presenciais Enfim A gente agradece Aí todo o carinho Que vocês têm Com o meu trabalho Tá certo? Muito obrigada mesmo Gente Uma excelente noite A todos aí E Um finalzinho Né? Uma semana Que tá só começando Muito, muito Abençoada Próspera E com muita Saúde a todos Tá? Gratidão aí Brigadão mesmo Pelo carinho Viu gente? Muito feliz aí De ter feito Esse projeto Com vocês aqui E de ter celebrado Aqui os dez anos Tá bom? Gratidão gente Beijão no coração De todos aí Obrigada Quem tá fora Obrigada Viu Kenia? Brigadão Meninas Luana Lu Ah Tati Adria Paulinha Fer Piedade Aí ó Marcela Ixi Um monte de gente Aí ó Carmen A Jana Que tá comigo Muitos anos Também A Glau Ó gente Só Né? O A Sônia A Eni A Pathy Né? O Igor Enfim Todo mundo que passou Aí A Ângela Camila Ô meu Deus Só Gratidão aí Pelo carinho De todas as amigas Aí no Facebook E no Instagram Né? Brigadão mesmo Viu gente? Vocês são Demás De todas as amigas Muitos Enfim T Town